Antigamente, eu gostava de você Era seu homem, eu gostava de você O meu papel era somente trabalhar Ganhar dinheiro pros seus vícios sustentar O meu desejo era chegar e me encontrar Mas como nunca me encontrava, fui mudando Deixei você e arranjei um novo amor Agora sofre, diz que pouco está ligando É inveja, é inveja, é inveja o que você tem de mim É inveja, é inveja, é inveja o que você tem de mim Me fez de bobo, como tantos outros fez E ainda diz que não me quer e jamais quis Eu só sei que da tristeza é freguesa Mente no sofre, dizendo que é feliz Eu sei que existe muita gente ainda assim Pois a mentira é inimiga da verdade O cotovelo quando dói já é o fim Pegue o seu lenço e enxugue o pranto da vaidade É inveja, é inveja, é inveja o que você tem de mim É inveja, é inveja, é inveja o que você tem de mim É inveja, é inveja, é inveja o que você tem de mim É inveja, é inveja, é inveja o que você tem de mim É inveja, é inveja, é inveja o que você tem de mim É inveja, 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 é Obrigado.